Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero como sempre que sim, meu nome é Renato Tchalian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda, se é a primeira vez no canal meu irmão seja muito bem-vindo, aqui é um canal de Umbanda e religiosidade, eu falo no carro que é durante o meu trajeto para o trabalho, é o tempo que eu tenho e não, não se preocupe, é igualzinho se eu estivesse conversando de fato com alguém aqui ao meu lado, então se atenha ao conteúdo que eu espero seja enriquecedor para você, me dá uma oportunidade, já se inscreve no canal, enfim, o que a gente vai bater um papo hoje? Você já viu aí pelo título, né? Claro, vamos falar sobre fofoca no terreiro? Fofoca A Umbanda, ela é uma religião perfeita como as religiões, né? O que complica tudo é o ser humano, somos nós, eu, você, todo mundo Hoje em dia, antigamente existia, claro, mas em menor volume, a gente não tinha acesso a tantas informações, hoje em dia, a gente precisa saber separar e compreender, né? Vamos olhar para a figura do dirigente espiritual, isso, o teu dirigente é do teu terreiro, você enxerga ele dirigente espiritual, então você tem uma visão maculada dele, você acha, né? Que nossa, é uma pessoa santa na terra E aí quando você, talvez analise a parte material desse dirigente, dessa dirigente, que é um pai de família, uma mãe de família, que trabalha, tem seus erros e os seus acertos Como qualquer ser humano Você, no ápice da sua ignorância, julga esse dirigente Não achando, talvez, o dirigente ideal para você, você merece coisa melhor Só pelo fato desse dirigente se prestar a seguir a orientação espiritual, ter um terreiro, tocar um trabalho mediúnico O que é dificílimo, caso você, meu irmão, não saiba, porque você vai, chega no terreiro, se troca, trabalha de branquinho, reclama de tudo para todo mundo E vai para casa, ser feliz, achando que prestou toda a caridade do mundo Está muito longe disso, né? É, você tem muito o que aprender É fácil criticar É muito fácil criticar É muito fácil nos colocarmos Acima do bem e do mal Uma frase Me fugiu agora o autor, mas Aos meus amigos, tudo Aos meus inimigos, a lei Então, na sua cabeça, funciona assim O teu dirigente, a tua dirigente, é bom o suficiente Enquanto te auxilia, enquanto faz tudo aquilo que você quer E ele deixa de prestar Quando ele dá atenção para um outro irmão necessitado Ou, muitas vezes, te trata como o que de fato você é Mais um médium da corrente, mais um filho da corrente Você, meu irmão, não é um ser ascensionado Que merece uma atenção especial todo o tempo Tá? Mas enfim Diferenciem o dirigente do homem da vida material Em fofoca de terreiro Erra tanto quem fala Quanto quem escuta Tá? Então, se eu estou falando Se eu estou fofocando Eu estou sendo Se eu estou sendo maledicente Se eu estou sendo Eu vou encontrar uma palavra boa Eu erro tanto por estar falando E você erra igualzinho por estar ouvindo Tá? O que que te leva O que que te leva A querer, dentro de um terreiro Falar mal de outra pessoa O que que te leva, dentro de um terreiro Querer causar a confusão Mas aí, você Na tua defensiva Imagina Mas é claro que eu não quero Eu só falei Não, você não só falou Você está sendo sim Maledicente Você quer sim prejudicar A outra pessoa Ou a corrente mediúnica como um todo Reflete um pouco A fofoca de terreiro Ela desestrutura todas as bases de um terreiro Todas Ah, mas a parte espiritual vai resolver Não, às vezes o que resolve É uma boa conversa frente a frente Se você, meu irmão Não está satisfeito com alguma coisa Chega para o seu dirigente E converse Seja homem Seja mulher Não seja um covarde Não seja um covarde Para falar pelas costas Para querer prejudicar O terreiro que você pisa Como pode você Que reclama de tudo e de todos E faz fofoca E aquele te incomoda Esse não vale nada Aquele não presta Como pode você achar que vai chegar Vai receber uma luz linda da tua entidade E vai conseguir dar uma consulta Um conselho Você acha mesmo que isso é possível? Ou você está acima do bem e do mal Você pode mais do que os outros Não, porque o meu caboclo é super importante O meu caboclo Ele é Ele é da diretoria dos caboclos Então ele fica Não, meu irmão Não é O teu caboclo é sim Muito evoluído Mas ele vai pôr em você A luz que você merecer A luz que você permitir Que ele coloque Então não adianta nada Você falar para mim Que você incorpora O caboclo das sete linhas De todas as irradiações De Deus Da potência máxima divina De todos os sóis Luas E todos os astros E nossa Que ele ainda Faz um Bicolops Power Rangers E meu Ele é o sucessor De Togacuri E tem a meu A espada olímpica Do Jiraya Ele pode de fato Ser tudo isso Mas aí ele incorpora em você Com toda a tua imperfeição Você acha mesmo Que ele vai conseguir Colocar em você A luz E passar as mensagens Que ele deve passar É claro que não Por culpa exclusivamente sua Que vai fofocar no terreiro Que vai reclamar no terreiro Que vai fazer maledicências no terreiro Repensa a sua vida Se não está bom para você o terreiro Converse com o dirigente Não seja covarde De novo Converse com o dirigente A diligente E peça licença Peça para sair Vai para outra casa Faz o que te faz feliz Mas não fica Num terreiro prejudicando Você e todos os demais Se você quer se prejudicar O problema é teu Teu livre-arbítrio Mas não prejudique os demais Não carrega isso com você Olha A conversa É a melhor espada É a melhor forma De buscar o entendimento É a melhor forma De não causar confusão Converse Evite situações desagradáveis Eu já vi situações Da pessoa Ficar nervosa com outra Ficar brava com outra E aí assim E além de não conversar Ignorar essa pessoa Inclusive incorporada Que as entidades dessa pessoa Iam cumprimentando todas as outras E pulavam este médium O que a gente faz Numa situação dessa? Olha que coisa feia Mas depois Desincorporada Ai nossa Deus é tão bom Ai nosso senhor Jesus Cristo Meu amigo Não É boca para fora isso É boca para fora Não seja você Essa pessoa Não seja você Essa pessoa Uma outra coisa Muito feia Muito feia É indireta Em rede social Indireta Em rede social Então De repente Você acabou de tomar Uma baita bronca Do dirigente Na dirigente Não você especificamente Mas a casa Né? Para que as coisas Entrem nos eixos E aí você vai Para a rede social Quero que isso exploda Ninguém manda em mim Eu faço o que eu quero Da minha vida Faz Fora do terreiro Então saia do terreiro Se você está dentro De um terreiro Siga as regras Tanto dentro Quanto fora dele E não é regra De pode isso Não pode aquilo Não É regra de meu amigo Seja bom Se entregue A espiritualidade Faça por onde Seja você O exemplo Não espere O que a Umbanda Pode fazer Para você E sim O que você Pode fazer Pela Umbanda E a Umbanda Só pede Que você Seja bom Renato Eu sou bom Eu me julgo Bom Você sabe No seu íntimo Se você é Ou se você não é E é muito simples A conta O que é ser bom O que é ser ruim Ser bom É fazer tudo aquilo De coração Que te aproxima De Deus Ser ruim É fazer tudo aquilo Que te afasta Eu sei o que é Você sabe o que é Todo mundo sabe o que é É tão simples quanto isso Eu sinceramente achei Que vídeos como esse Para falar de fofoca Fossem cada vez menos necessários Mas eu começo a ver Que infelizmente Se fazem muito Porque A ignorância Ela se faz muito presente ainda A arrogância A prepotência O se achar muito Existem sempre Alguns casos clássicos De terreiro Que está em harmonia Uma pessoa Que entra Que volta Que pronto Começa a desestruturar tudo Briga com um Discute com o outro Bate boca com o outro E reclama para um Reclama para outro Isso é clássico Isso é clássico Não seja você Essa pessoa Pelo amor de Deus A Umbanda Não merece isso Não merece mesmo Se você ver que não é O teu momento ainda Saia Vai refletir Vai fazer o que você quiser A Umbanda Uma reforma íntima Compreenda os fundamentos Incorpore os valores Das tuas entidades Aí teu caboclo fala Seja bom meu filho Nossa Pratique o bem Pratique a caridade Ajude as pessoas Aí teu caboclo subiu Está no vestiário Você vê fulano Que não presta Fulano isso o que O que fez isso Não tem lógica E tenha certeza Que cada vez que você Fala uma coisa dessa Tu caboclo se afasta Mais de você Por favor Eu de verdade Espero não precisar Mais tocar em assuntos Como esse aqui Tenha você Maturidade Ah é outra coisa Fofoca é coisa De gente madura Fofoca é coisa De criança Fofoca é coisa De primário Então você que fofoca Saiba Você tem 5 anos de idade Tenho certeza Que esse vídeo Vai servir Assim O fofoqueiro Vai falar assim É isso mesmo Não pode fofocar Mas é você que faz Cara Não se sinta Acima do bem e do mal Você não está liberado Para fofocar Não é assim Que funciona a vida Cara O que você está aprendendo Pessoas como você Canção Certa vez Eu questionei O meu caboclo Sobre um consulente Que falava sempre A mesma coisa A mesma coisa A mesma coisa A mesma coisa E quando ele estava Vindo para se consultar Eu Falei Pai Toda vez Toda vez A mesma história Toda vez O mesmo jeito Toda vez A mesma forma O senhor caboclo Que me acompanha Respondeu E toda vez A gente vai ajudar Então assim Para você Fofoqueiro Que não aguenta Que não suporta Que precisa Falar mal Dos outros Guarde para você Você sempre Vai ser ajudado Desde que você Queira ser ajudado Mas guarde para você Não prejudique O outro Por favor Essas foram As minhas Considerações Sobre esse assunto Me diz O que você Entende Sobre isso Qual que é A tua lógica Deste assunto E é para falar Foi para falar dele Que recentemente Eu canto aquele ponto Do corta língua Corta mironga Corta língua De falador Que a fofoca É uma das piores magias Que pode existir O olho gordo Também Não faça isso Meu irmão Por favor Não faça isso Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Um grande Um grande abraço